Fabrício, homicídio registrado em Soretama, principal suspeito, uma advogada. Eu queria saber como é que a polícia recebeu essa informação, qual foi o contexto do caso que foi divulgado? Bom, nós recebemos essa informação hoje pela manhã. Logo cedo a polícia militar acabou estando em contato com a gente, informando que esse homem foi assassinado e uma advogada está presa por conta do homicídio. O outro sujeito que também ajudou no homicídio está no HGL, sob a guarda da polícia militar. Só para a gente entender, eram três pessoas envolvidas no Senado do crime. Sim, é verdade. O atual namorado da advogada, a advogada e o ex-namorado dela, que na verdade nem é ex, eles vivem em idas e vindas desse relacionamento. Exatamente hoje de manhã os ânimos se afloraram, houve uma discussão, o que a polícia já tem? Bom, esse casal, o homem que foi assassinado e essa advogada, só esse ano de 2021, eles têm registrado mais de cinco ocorrências de crimes vinculados à lei Maria da Penha, como ameaças, avaliações corporais, pedidos de pedido de protetiva e outras ocorrências. E hoje, esse homicídio aconteceu por conta desse problema passional do casal com o ex-namorado. O prenome da vítima é Alexandre, o corpo dele já deu entrada no serviço médico legal. E aí a pergunta, Alexandre, foi ao encontro deles? A polícia já tem essa informação? A gente conseguiu apurar que ela, a advogada, acabou atraindo o Alexandre para esse contexto de crime. Ela atraiu ele para o local e no local o atual namorado dela executou a vítima com mais de seis facadas. Agora, houve participação dela ou é cedo ainda para saber disso, doutor? O primeiro ponto é que ela atraiu a vítima para o local do crime. Ela atraiu a vítima para a morte. E depois, a polícia militar conseguiu detectar no local alguns indícios de que ela também tentou ocultar a arma, que ela também tentou ajudar o atual namorado a cometer o crime. Então, sabe para a gente entender, era um relacionamento conturbado, ambos se agrediam e já estavam, inclusive. Essa informação já parou aqui em algumas vezes. Sim, é verdade. Um relacionamento conturbado, diversas ocorrências policiais, uso de material intonferente, que hoje acabou acontecendo esse crime, por conta de todo esse contexto. Doutor, a última pergunta é exatamente sobre o material intonferente. Quanto foi encontrado? Que tipo de material foi encontrado? A polícia militar encontrou um vestígio de cocaína, um pino de cocaína no local, mas é de conhecimento geral da polícia e de outras ocorrências que o casal habitualmente usava drogas enquanto estava junto.